Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, uma U.S. aí, beleza, de Avalanche, e só bora, mano, tô com o Augusto e com o Elugio, galera, e só bora, galera. Deixa o RPG pra mim, só bora. Ai, ai. Deixa o RPG pra mim, rapa. Ai, ai, ai. Aí, é só, vamos... O Augusto caiu contra, galera. Não, deixa o RPG pra mim. Cai contra. Sobrou ele, ósseo, ou não? Da vez que a gente jogou esse aqui, a gente deu bem, Diogo. Coisa de RPG. Sim, verdade, mano. E essa aqui a gente já não jogou ainda não, rapa. Isso aqui é nova? É sempre publicado. É nova que a gente jogou o serviço RPG. Ah, sim, serviço RPG. Sim, sim, sim. Eu nem sei qual o veículo, se é blindado, sei lá, mano. Acho 80. Tem 80? Ah, bom. Caraca, velho. Tem aquelas bolas caindo lá embaixo. Uma bola rosa acima ali. Ó o Guto, esse lá, ó. Ó lá o outro lado, Diogo. Ó, é verdade. Três bichos redondos, né? Redondos? Sim. Caraca, velho. Caraca, moda embora. Olha lá, chegou, chegou, chegou. Ai, mano, tem que ficar longe do... Acho que é a bola fora. Bola fora. Pega, velho. Passa a milhão. Já foi embora, já. Tem que ter cuidado pra não tirar um carinha da frente, senão se esferra todinho. Ó o X80 vindo, hein. Deu. Pega, velho. É melhor atirar pro chão, sabia? Muito lá pra plataforma. É você, Augusto? Eu sou, eu sou caminhão. Gusto, é caminhão, tá? Faltado, Augusto. Caraca. Eita, pega, bola passa pro outro lado, mano. Eu achei que tinha um vão e ela caia, mano. Não cai, não. Ó, tão voltando. Ela largou em volta, mano. Ah, não. É, já me mataram. Ah, Augusto, você vem de caminhãozão da pega também? É fogo, né? Sim, mó pedribino ali na boléia. Aham. Caraca, velho. Cadê? Acabou? Ó, os malucos tão voltando. Ó, tem um tubão que volta lá. Tá vendo? Caraca, bola. O que tem mais pra cá? Tem nada, né? Caraca, velho. O cara tem que vir a milhão e ainda acertar esse tubo aqui atrás, ó, pra poder conseguir. Porque se ele cair lá embaixo, já é. Ele cai do mapa. Tá ligado? Pô, Augusto, você não iria conseguir voltar nunca mesmo de caminhão, tá ligado? De caminhão, né? Não tinha como, velho. Não subindo. Aham. Caraca, então a gente tem que ficar de perto. Na hora que a gente for de carro, a gente tem que tentar ficar sempre no meio, tá ligado? Porque se a gente for pelo canto, a gente sai da plataforma. Porque tem um tubo aqui, ó. Tem dois caras aqui. Que o nem Viagra se matou. O Ned, o Ned Stark e o Gabriel. Tá pego, lá embaixo tem helicóptero, agora que eu vi. E o maluco passou a milhão aqui, tava invisível, olha. Vou pegar ele. Cadê? Eu nem vi que ele tava assistindo o Ned. Cadê? Cadê? Ó, o Ned tá descendo aí, o x80. Bora, eu quero matar. Vem, Ned. Bota não, rapaz. Vem, Ned. Vou perder a cabeça, vem. Pega. Matei. Puta que pariu, ele matou ainda, velho. Viado, alguém mata esse arregaçado, vai. Caraca, eu tenho um azar fodido, velho. Toda vez, velho. Ele morreu. Amor, ó. Matei. Matou, não? Errou. Tá lá no chão, ele. Tá no chão, ele. Tá no chão. Cujo não atirando aí. Quase pegaram ele. Vai, 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 vai. Mata, Agra. Quase. Caraca, tem uns helicópteros aqui embaixo. Explode eles, pra eles não subirem. Tem, tem, tem. Tá ligado? Ó, ele vai pro helicóptero agora. Atira no helicóptero, atira no helicóptero, atira no helicóptero. Capotou, ele capotou, ele capotou. Aí, vai, 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 mata, 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 mata. Boa. Boa, Elidio. Caraca, acabou, né? Beleza, acabou, galera. Vamos pra próxima rodada aí, beleza? E vamos ver se a gente faz alguma coisa decente. E é nóis. Vamos lá, galera. Ah, eu tô com sono, mano. Cara, não compre esse de caminhão, não, velho. Você é louco? Elidio, daquele jeito, hein, mano. Tenta sempre focar no meio, porque se a gente for pelo lado, a gente cai lá embaixo e morre, velho, porque eles vão atirar no... Ai, Agra. Desculpe. Peguei o carro do Agra. Deixa o maluco aí na frente. Vamos derrubar essas bolas que eu acho que faz aqui, ó. Cai, bola. Cai, bola. Beleza. Macarrão preto na porta. Caraca, tem draga, tem tudo aqui, velho. Como se desce, né, mano? Nem dá, velho. Não compensa descer com isso aqui, não. Trator não aguenta mais cheiro, não? Salve, Duke. Como é que é? Trator não aguenta mais cheiro, não? Não, trator pode até aguentar, mas é subir tudo isso de novo pra voltar aqui, tá ligado? Se só vai ter uma oportunidade, já era. Bora. Vão, 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 vão. Vou, hein. Eita, nóis. Galera, botei duas rodadas. A gente ganha esse aqui, acabou. A gente bota mais uma, tá ligado? Dá nada, não. Ah, eu vou dar o sangue agora pra vocês perderem. Eu quero ver se dá o sangue, mano. Eita. Nós. Eita, nós. Ai, ferrou muito. Ah, passei a milhão. Opa, matei ainda, velho. Ô, no lag, hein, mano. Porque eu nem acertei o cara. Mas beleza, pelo menos foi alguma coisa, galera. Foi no lag ali, a galera viu? Só bora, tô voltando a milhão de novo. Vão no x80, aquele é rapidão, ó. Já sobe isso aqui em brasadão, como. Pô, urado. Vamos lá, galera. E aí, Elidio? Caramba. Ó, o Elidio tá fazendo peripécias, ó. Fora do radar. Caraca, ô. Será que se atirar aqui no tubo aqui é certo também? Os carros? Não, né? Não chega, né? É alto, né? Tem quantos? Ih, só tem dois, mané. Uh! Caraca, Elidio. Se pá, a gente ganha, hein, viado. Caraca. Ai. O Elidio tá quietinho por causa do quê, Elidio? Nossa, o Elidio é o otário, velho. Tá pra rodar pra jogar lá embaixo, velho. Ali dá pra alcançar, Elidio. É. Que merda. Agora ferrou. Tá só eu e o Agra. E o Agra? Agra! Agra! Ele entrou debaixo do telhadinho, o Elidio, achando que ia ficar no cover. Sério? Uxi, tem um carro aqui pra cima paradão, velho. É o do Agra, mano. Mas o pior é que acertei o carro dele e o carro explosando do carro pegou ele, parece. Ai, ferrou muito, velho. Cadê ele? Ele tá fora do radar também, né? O pessoal vendo um ali. Ah, não, velho. Olha que azar. Bati no tubo, mano. Puta que pariu. O cara não tá atirando você, não. Tá, não? E por quê? Ele me causa. Ah! Acertei você, Augusto. Matei? Matou. Caraca. Carro explodido, velho. Beleza. Ah, foi só o pedaço do carro explodido. O que aconteceu? Perdeu. Mas vamos pra próxima rodada aí, galera. Porque... Mas pelo menos matei no final. Matei dois ali e só fora, mano. Bora, galera. Última rodada aqui agora, mano. Quem ganhar, ganhou, hein? O grande prende nada, velho. Olha, você tá achando que o patrocinador aí, velho. Galera, o Elidio tá sem o fio do carregador lá, velho. Tá ligado? O Elidio perdeu o fio do carregador. Eu tô bourado, velho. Eu tô bourado com você, velho. Sua situação é... Meu caralho, mano. Deixa o porro já pedir pra mim, mano. Cacete. Brincanagem, hein? Ô, não entra na minha frente não, hein, caceta. Não! O caminhão não tem freio não, viado. Ah, eu não queria um caminhão. Vamos ferrar de frente. É um bom... Foi de caminhão de novo, Gui? Caraca. Foi sem querer ainda. Por quê? É porque ia derrubar o cano, aí o caminhão não freio. Ah, sim. Caraca, que azar. Cano? Que cano? RS. Nossa, quase acertei você, Augusto. Celulo. Celulo, celulo, celulo. Morre, Augusto. Não! Pega, velho. Passou a milhão. Tá pega, ele passou o outro lado ainda. Era pra me levar uns três ali. Morreu ali, você? Explodiu. Eu morri. Caraca, velho. Os carros tudo vindo aqui. Sai daqui. Ai, meu Deus. Tá levando todo mundo. O cara matou dois, velho. Caraca, velho. Os caras tão foda, velho. Pô, atira dentro do tubo. Atira dentro do tubo. Vai ter que acertar alguém, não é possível, mano. Paradão. Dois paradão no tubo. Vou acertar, ó. Um, dois, três e... Nossa, velho. Quase, mano. Ah. Quase, quase. Caraca, agora vai ser um rolê pra ele subir aqui de novo. Tá quem? Eu e o Eric Couto. Ah, caiu o meu time. Pô, velho. Olha só quanto ficou. Quatro conta mil, velho. Aí é foda. Acertar no tubo, já pensou. Acerto, mata alguém. Cinco do meu time vivo. Não mata, não. Cinco, sim, mano. Se eles vieram tudo junto, ferrou, mano. Não tem como, não. Cara, caiu ninguém lá embaixo, não, Jô? Do meu time? Caiu lá embaixo? Caiu. Tem um maluco lá na cidade, lá. Ah, tá. Pega o helicóptero. Já explodiu os helicópteros? Caraca, já atiraram no helicóptero. Ah, então não tem como eles subir, não. Bora, Eric. Visão ampla aí, mano. Vai ser foda, velho. Vai vir todo mundo junto agora. Eu já tô olhando. Tá vivo? Nossa, eu morro. O cara que foi o único morreu. De caminhão também? Sim. Ah, é verdade. Oh, morro. American Truck da perda. Sim. E aí, galera? Decidiu o que vocês querem? Mano, fica perto não. Não fica perto. A gente vai encerrar muito. Start. E o outro caiu de volta à forma, né? Eu subi mó rápido, mano. Gabriel. Pô, a gente tá mó demorando pra voltar. Vem logo, cara. Cadê o outro descendo? Sim, sim, sim. Ai. Ih, cai lá fora, eu acho, hein. Ou não? Caiu. Tem um descendo aí, Diogo. Não. Ah, tô vendo. Caraca, é muito rápido, velho. Isso que é o foda. Eita, rodou tudo ali, ele. Puta. Não! Mata. Caralho, velho. Toda vez, mano, meu boneco dá uma câimbra no cu e não consegue se mexer, velho. Puta puta. Vai, Eric, Couto. Tá contigo, mano. Mas eu matei ele? Nem vi, mano. Matou, matou. Ah, matei? Matou e morreu. Tá tudo lá embaixo, parece que veio o chão. Tá tudo lá embaixo? Puxa. Tá tudo lá embaixo. Putz, caraca, velho. Agora ferrou. Ah, mano, os caras vão ficar 10 minutos fugindo. Pô, o criador deu mole, ele não tinha que ter botado o helicóptero ali, tá ligado? Ó, um cara cometeu sentido. É, no lugar fechado. É, tinha que ter colocado no lugar fechado, atrás de uma parede, onde não chega RPG. Pô, os caras já nascem e já atiram ali, pra ser alguém cair e não conseguir voltar. Mas não fica fora do mapa, não? Fala lá, o outro caiu fora do mapa. Fica fora da OS? Acho que não. Vai embaixo acho que deve ficar. É que tem um que tá na montanha, que subiu no tiro. Ah, mas tá empatado, eles tem que matar pra ganhar, tá ligado? Sim. Tá 2x2. Já 2. É, até eu esperar agora. O nosso, tem mais morte, o nosso tem 4 mortes, Ju, tem 3. É verdade, é verdade. Uma hora depois. Ah, esse matou, esse matou, Ju. Se matou? Matou. Matou não, aqui tá só o... O Ned tá vivo ainda. Esse jogou da montanha, ele tá rolando. Ah, mano, o cara do meu time se jogou também, velho. Eram? Puta que pariu. Ô, Eric, na moral, velho. Na moral, velho. Puta que pariu. O outro tava rolando a montanha. Perdemos, galera. Porque o outro ficou ali na ponta, ali, provavelmente, falando com o boy, mexendo a bunda, sei lá. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, boladão. Passa no canal do Augusto e do Elidio, que tá na descrição. É nóis, valeu. E fui! E aí E aí E aí E aí